Ele falou assim pra minha amiga assim, você tem pedra? Eu falei assim, ai moça eu não tenho pedra, você tem onde vende? Ele foi lá, buscou a pedra, cheirou E daí a hora que chegou pra pagar o nosso programa não tinha dinheiro Só tinha 100 reais, eu falei, não, agora você vai pagar pra mim e pra minha amiga Daí ele não quis pagar, eu falei, não, agora você vai pagar, ué, na hora de cheirar E você dá, agora você quer pagar nós, você não vai querer pagar, gato? Além de eu fui na viatura, eu fui atrás da viatura quase presa, a germada Os policiais acreditaram nele me levar atrás do camburão e tudo Isso já é um abuso de travesti Esse rapaz aí que contratou vocês, ele é casado, né? Ele é casado, safado, cachorro sem vergonha, é de sarandinha, é drogado, tem droga no carro dele É um viado desgraçado ainda, que me leva pra delegacia ainda Então, eu quero falar que aquela maricona ali, não conseguiu dar o c*** frustrado E disse que a gente roubou 800 reais dela Tá ali em cima da mesa dos 800 reais que ela disse que tem, né? E as minhas, ela não queria c***, subiu Foi atrás de mim, não vou mentir, adoro comer um c*** Só que o dele é peludo, não consegui mesmo, não teve um c*** que subisse, né gato? Então, o que é que eu posso fazer por ele? É importante salientar que essas pessoas que fazem esses programas ali na Avenida Brasil Não estão ali só pra fazer programa Envolve toda uma situação de uso, de tráfico de drogas também ao redor dessas pessoas E quando alguém se prontifica a realizar o programa com essas pessoas Acabam então sendo vítima de golpe, sendo vítima de roubo, de furto Aproveitando aí da confiança ali dada pela vítima Eu vi o pop tomar banho e o tamanho dessa mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe e disse Vai devagar amor Não vai com força, ainda sou mocha